Música Voltamos com mais Em Tuas Mãos, a sua companhia é sempre muito especial, é realmente um dom e uma graça de Deus. E eu quero convidar você para agora ouvir mais uma reflexão do padre Tony Batista, que é vigário-geral da nossa arquidiocese, que hoje nos fala sobre o significado de uma catedral. Acompanhe. Música Meus queridos amigos e amigas, bom dia. Eu não sei se todos estão acompanhando, acompanham o ano litúrgico, mas na liturgia da igreja, hoje o dia é dedicado à Basílica de Latrão. Será que nós entendemos o que é isso? Tantas pessoas que vão a Roma, visitam o Vaticano, imaginam que a Basílica de São Pedro é a Catedral de Roma, é a Igreja do Papa. E não é. A Catedral de Roma é a Igreja de São João de Latrão. Lá é a Igreja do Papa. É uma grande Basílica, linda, maravilhosa, mas não é de São Pedro. Mas, falando da Basílica da Catedral de Roma, vamos lembrar da nossa Catedral também? A Igreja de Nossa Senhora das Dores é a Catedral de Teresina. Por que nós chamamos Catedral? Porque lá existe a Catedra do Bispo, a Cadeira do Bispo. Toda Catedral é a Igreja do Bispo, onde ele deve nos ensinar, nos orientar, nos apontar os caminhos. A Catedral é a Igreja Mãe de todas as outras igrejas. Pois é, na Arquidiocese de Teresina, é a Igreja de Nossa Senhora das Dores, a nossa Catedral. É lá que está a Cadeira do Arce-Bispo. É de lá que ele nos ensina a seguir os passos de Jesus. Celebrando hoje a Basílica de Latrão, que é a Catedral de Roma, vamos nos lembrar da nossa Catedral e agradecer a Deus por essa Igreja tão simples, mas tão cheia de Deus para toda a nossa Arquidiocese de Teresina. Muito obrigado pela sua companhia e Deus nos dê o dom da sua paz. A sua companhia é muito especial, fiel e amigo telespectador. Amanhã nós temos um novo encontro, no mesmo horário. Que Deus nos abençoe e até lá! Quero dizer, Senhor, que sem o Teu amor Não temos nada, não somos ninguém Quero afirmar, Senhor, que só na oração Vivemos contigo, estamos unidos em Tuas mãos Vivemos contigo, estamos unidos em Tuas mãos Em Tuas mãos